Fica invejando a minha vida, fala mal de mim no whatsapp Subiu no poste pra olhar minha vida o fio tocou na sua barriga e tinha eletricidade Caiu no chão, perdeu os dentes, achei bem feito sua covarde Conspirando nessa vida assim não tem ninguém, eu sei do seu caô você é pura falsidade Ficou conspirando a gente, esse é o preço da maldade Perdeu os dentes e se demora a língua também, você é a fofoqueira oficial dessa cidade Agora eu vou falar da sua vida, você é o maior corno da cidade Você não é o pai da sua filha, sua mulher é rapariga, ela te traiu na laje Ela fala que é crente, mas gosta da sacanagem Tanto chifre, tanto chifre que você já tem, você foi premiado o maior corno da cidade Não acredito, sou a doente, não sou por um de verdade Se você não acredita, meu amigo, veja bem Quem acha que ele é cor no sapo, é com o dedo no like E essa paródia foi uma parceria com o nosso mano Daniel Dantas do Rio de Janeiro O canal dele é o Alto Falante Deixamos o link na descrição para que você possa visitar e se inscrever